O que eu quero são seus lindos Os olhos morem, tão cheio de amor O sol brilha no infinito E aquece o mundo aflito Quem importa saber Desde onde venho, nem pra onde Eu só quero ver o seu amor Que me dar a vida, que me dar o calor Tu me condenas por ser vagabundo Mas meu destino é viver ao léu Se vagabundo é o próprio mundo Que vai girando no céu azul Quem importa saber Eu só quero ver o seu amor Que me dar a vida, que me dar o calor Tu me condenas por ser vagabundo Mas meu destino é viver ao léu Se vagabundo é o próprio mundo Que vai girando no céu azul Quem importa saber Quem sou E de onde venho, nem pra onde Eu só quero ver o seu amor Que me dar a vida, que me dar o calor Ao vivo Alô, quinto ao dois